Em Paraíso do Tocantins, um homem de 19 anos foi preso suspeito de agredir a própria companheira e ainda fazer ameaças a outros moradores utilizando uma arma de fogo. Ao receber essas informações, a equipe do 8º Batalhão de Polícia Militar saiu às ruas da cidade de Paraíso até que chegaram na localidade indicada por testemunhas. Ali eles encontraram essa vítima que relatou esse episódio de violência e os vizinhos contaram ainda que essa pessoa suspeita também havia feito ameaças a esses moradores. Durante a abordagem policial, os militares localizaram uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 22. Diante do flagrante, o jovem de 19 anos foi levado para a Delegacia de Polícia Civil da região que agora investiga o caso. E no interior do Tocantins, na cidade de Abreulândia, um jovem adolescente menor de idade de 17 anos é suspeito de ter tirado a vida de uma outra pessoa. A Polícia Militar recebeu informações acerca desse crime e conseguiu localizar esse menor de idade tentando fugir da cidade de Abreulândia em uma motocicleta. De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem teria tirado a vida de uma pessoa moradora daquela cidade e depois de cometer o crime, tentava fugir. Ele foi localizado, apreendido e conduzido para a Delegacia. O crime agora será investigado pela Divisão de Homicídios. E na cidade de Pedro Afonso, policiais militares prenderam um homem de 30 anos que é suspeito de fazer ameaças a uma vítima mulher de 43 anos moradora daquela cidade. Esta vítima relatou para a polícia que estava em casa, confraternizando com alguns amigos e familiares, quando, de repente, esse indivíduo com sinais de embriaguez chegou ali em frente à residência. Ainda de acordo com essa vítima, esse indivíduo que chegou ali do nada pediu que ela tomasse uma cachaça que ele carregava. Lógico que essa vítima se negou por não saber quem era essa pessoa, nem o que de fato ele queria. Mas a mulher contou ainda que após se negar a tomar essa suposta cachaça, o homem se tornou violento e ameaçou tirar a vida dela. A princípio, ele saiu dessa casa, mas retornou com algumas munições na mão e também um pedaço de maconha. A vítima, assustada, rapidamente chamou a polícia militar que compareceu nessa localidade, fez as buscas pela região e conseguiu localizar esse homem de 30 anos que foi preso em flagrante. Com ele foram apreendidas várias munições. E no centro da capital, na quadra 112 Sul, policiais militares do 1º Batalhão acabaram prendendo um homem suspeito de receptação e apreendendo uma motocicleta irregular. Os policiais faziam patrulhamento pelo centro de Palmas quando avistaram dois indivíduos empurrando uma motocicleta, situação que chamou a atenção. No momento da abordagem, o condutor da moto informou que já possuía passagem pelo crime de receptação, que ele havia adquirido aquela motocicleta em Taquaralto e que seguia em direção à sua residência. No momento da fiscalização, os policiais pediram que a dupla apresentasse uma documentação, mas eles não tinham. A motocicleta também apresentava sinais identificadores adulterados. Toda essa situação acabou resultando em uma apreensão. A motocicleta foi levada para a delegacia e o suspeito autuado em flagrante. A motocicleta é a tecnologia que vem lá. A motocicleta foi levada para a delegacia mas ele tinha autom bunny que não se agressa ele e fixe foi levada para a sua base. O que é isso?